Outra questão, ó. E essa questão aqui da Fawel? Ó, essa aqui foi da Prefeitura de Paraná. Gente, mesmo sendo da Prefeitura de Paraná, da Prefeitura do Paraná, mesmo sendo uma banca não tão conhecida, eu te aconselho você a aprender isso aqui, porque o SESP gosta muito disso aqui, tá, gente? SESP gosta muito disso aqui. Então, olha só. Então, se eu tiver assim, ó. Então, aqui é um argumentos, tá, argumentos seguinte. Toda vez que eu falar pra você todo A é B, tá, vai ser sempre a primeira informação dentro da segunda informação. Como assim, ó? O A dentro do B. Sempre vai ser o A dentro do B, tá? Então, como assim? Se eu tivesse o seguinte, ó. Todo... Todo país é rico. Todo país é rico. Então, quem tá dentro de quem? Toda vez que vocês verem, ó. País, esse todo aqui, ó. Esse todo aqui, tá? Ele tá te mandando colocar o quê? A primeira informação dentro da segunda. Então, vai ficar assim, ó. País dentro de quê? De rico. Tá bom? País dentro do rico. Ok? Todo país dentro do rico. Então, por exemplo, se eu tenho essa frase aqui, ó. Toma cuidado que o SESP gosta dessa jogada aqui. Embora tenha sido uma banca pequena, essa banca copiou o SESP. Não tenho dúvida disso, tá? Essa banca copiou o SESP. Aí você fala, mas aqui não tem todo. Quando eu falo pessoas, eu estou generalizando. Eu estou dizendo todas. Então, todas as pessoas ansiosas são impulsivas. Quem tá dentro de quem? Vamos lá. Quem tá dentro de quem? Ó, o verbo divide aqui. O ansioso tá dentro de quem? Vamos lá. Ansioso. Dentro de quem? Dentro dos impulsivos. Então, vamos lá. Impulsivos. Tá? O ansioso dentro dos impulsivos, ó. Tá? A primeira informação, tá? A primeira informação dentro da segunda informação, ok? Primeira dentro da segunda. Então, eu fiz o desenho. E aí, depois, ele me deu um pontapé. Qual é o pontapé dele, ó? Marcos é impulsivo. Então, ele tá falando que o Marcos é impossível. É impossível. Se o Marcos é impossível, e o Marcos é uma pessoa, ele vai ser um pontinho. Tá? Ele vai ser um ponto. Joga o Marcos aqui dentro. Cadê o Marcos? Ele tá aqui? Ou ele tá aqui? Onde é que tá o Marcos? O que vocês acham? Você marcaria o Marcos onde? Aqui ou aqui? O que vocês acham? Ele tá aqui ou aqui? E aí? Ó. Porque quando eu digo que ele é impulsivo, ele pode tá aqui, ó. Aqui ele vai ser impossível? Vai. Ele vai ser impossível. Porque ele tá dentro do conjunto de impossível. Mas ele pode tá aqui dentro? Pode. A minha pergunta é, ele tá aqui? Ou ele tá aqui? O que vocês acham? Ó. Eu não sei afirmar onde ele tá. Se ele tá aqui ou se ele tá aqui. Concorda? Porque se tiver aqui, ele é ansioso. Se tiver aqui, ele não é ansioso. Porque quem tá aqui fora, não é ansioso. Então, nesse caso, o que ele vai ter que dizer pra mim? Que Marcos pode, ele pode ser ansioso. Ele não é ansioso. Tá? Então, é letra D. 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 D.